É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola Segura de aula E a hora é agora A viola que vive em meus braços e chora comigo O branco que cai dos meus olhos se estende em você Prepare-se, tem aí uma megaprodução É paixão pra mais de quilômetros Viajando pra Mato Grosso, a parecida do tabuado We're caught in a trap I can't walk out